O fatídico dia do meu sofrimento começa quando eu chego em casa Querida, cheguei! Foi quando encontrei o corpo dilacerado do amor da minha vida Toda a minha energia foi direcionada pro meu grito de negação e lamento Liberdade! Fui em direção ao quarto do bebê Ao passo que eu vi o pranto da criança O meu sonho de libertação se esvaía Papai, me dá leitinho Mas que merda! Comecei sentando aqui, ó, aquecendo meu cu Tá pegando fogo, hein Aquecendo o buraquinho A gente falou mais um dia, mais um episódio? Mais um dia, mais um episódio O mano Vênis aí acabou de mandar o papo Que ele foi comer iogurte, né? E comeu copô, como é que foi a história? Não, pô, hoje eu comprei iogurte E... Iogurte? Comprei um orkut hoje Fala aqui, orkut Que orkut Orkut Day Mano, vocês acabaram de uivar um junto do outro É que vocês não tão ouvindo a porra do jogo Pelo visto, vocês devem estar no 1 de volume O cara acabou de uivar junto com o Gian Tá meio baixo aqui Eu vi Caralho E tu não percebeu, Gian Tu ouviu no exato mesmo instante que esse cara É... E ele tá falando do Beuzebu Pazuzo Não sei o que mais Alguém me dá um tiro 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 com uma bala de prata Alguém me dá um tiro com uma bala de prata Alguém me dá um tiro com uma bala de prata Alguém me dá um tiro com uma bala de prata, mano Eu sou endiabrado Será que o lobisomem tem medo de bola de prata? Não, o lobisomem não existe Se as minhas bolas tiver... Será que o lobisomem teria medo do... Puxiço Do... Como é que é que ele é? Fred Mercury Fred Mercury prateado Fred Mercury prateado Tira o pau pra fora e o lobisomem Ai, ai Sai correndo assim Eu como um lobisomem Posso dizer que sim Ele ia sair correndo? Ah é Eu tô pensando então no lobisomem Ó Que já ia... O jogo me entupiu de armas Lobisomem nessa situação Já ia vir com a pasta de amendoim Ficou mais fácil fazer isso aqui Ficou mais fácil fazer isso aqui Agora que eu sou o dono das balas Nossa, que foda essa cena aí, hein Carai, pior que você sofreu aí no controle, hein Eu lembro Nossa, mas agora é muito diferente o games Nem tinha esse save state aí Não fala disso aí, não Cutuquei Não, mas então Eu fui comprar Comprei iogurte hoje Achei que era de pêssego E era de coco Agora Fui comer de coco Achei que era de peido E era de cu Pô Eu queria um peido Ô, na moral, cara Eu queria morar no Japão Pra comer essas coisas Com gosto de peido Xixi Então, eu ia perguntar isso Vocês já comeram aquele Aquelas balinhas Vocês já comeram peido? Eu ia perguntar isso Aquelas balinhas com gosto de peido Tem gosto de peido Não, mas Mas eu queria testar a balinha Que pelo menos ela fala que tem gosto de peido Não preciso que alguém peide Vini, revela total aí pra mim Alguém já peidou na tua cara durante sexo? Fala sério mesmo Sério mesmo Nemo, mesmo Fala sério Para de mentir, velho Para de mentir, velho Para, Vini Cara, aquela vez que tu peidou na minha cara Não conta Porra, cara O cara fica mentindo Sendo que eu sei a verdade, mano Só queria ver se ele ia revelar, mano Mas o cara, pô Isso daí tá suspeito, hein Não, pior que nunca aconteceu Nunca Peido anão, não Ah, moleque Eu devia saber que a vida atrapassa em algum lugar Eu devia saber que peidar na boca dos outros é errado Mas eu estava dominado pelo demônio Peido na boca dos outros é represso Mano, olha a cara de quem peidou na boca de alguém Aquele careca fedorento e asqueroso Peidou um peido rançoso na minha boca Eu quase conseguia sentir como se fosse uma lixa Meus peidos são fatais, mano O peido está chegando Eu estou armado até os dentes de peidos Grandes barcos verdes serão soltos em sua boca, Max Payne Esse balão de diabo combina muito com isso, mano Estou pronto para soltar seu peido O tempo chegou e todos que ficarem no meu caminho serão peidos dados Serão peidos Ele vai transformar o mundo todo em peido Caralho, os caras são ninjas Homem Spade, o atacar Mano Caralho, é o Jimmy Hopkins Flatulência, flatulência Toma, eu posso salvar ele Ah, olha isso Toma Flatulência está em dia Tu viu, cara Toma um tiro Ele fica agachado Se borrando Todo Você viu Você viu a girada dele? Foda, eu tanco Já era Foda, eu tanco Foda Nem foda-se Aí, ó Que isso, já? Acabou Como assim? Cara, é muito bom O meu peido O meu pinto finalmente caiu Ah, não Quando o Lupino finalmente caiu Cara, entendi o perfeito O meu pinto finalmente caiu A cara do Max Essa carinha é muito boa A cara dela também é fantástica Vem um NPC aleatório Tá, Viní, tu pegaria essa daí Tu pegaria essa daí Que isso? Oh! Ih, sumiu já Aê Tá aí o resto Tu pegaria aquela ali Ou aquele ali? Os dois Que isso? Hum Tu iria pra cama No meio dessas armas, mano? Óbvio Tu transaria com o senhor O senhor Smith? Nossa, total Pô, pior que a Angelina Jolie, né? Pô, a Angelina Jolie E o Brad Pitt, mano E o Brad Pitt Mas eu vou dizer uma coisa Não é por nada, não Eu deixaria poucos homens Me arrebentar o cu Tá, mas assim, ó Cês não acham que o ser humano Perde muita graça Quando tu pensa que Ele pode estar com um cheirão de peido Tipo, sabe? Como assim? Faz assim, ó Faz assim, ó Aumenta a graça, mano Não, não Faz o seguinte, ó Solta o peidão agora E tenta se manter ereto Cheirando ele Juntarmos nossas forças Ah, mas dá Dá Gustavo Sketch já mandou o papo Tem vez, cara, que se eu senti um peido No ar? Uma fragrância de peido Aquela bebida desceu como merda Mano, olha a cor do negócio Caralho Ele sentindo o cheiro Bebeu o peido O peido na mente Ela peidou no copo É o link dela aí Não, na moral Olha, ele tá chorando igual um bebê Acho que se eu sentisse o cheiro de peido O tempo todo Eu não ia conseguir ter um relacionamento Ah Ah, o tempo todo Aí é foda, né? Não, mas aí que tá O cheiro de peido tá contigo Você tá sentindo naturalmente no ar Tá ligado aquela coisa da... Foi o seu parceiro Aí que eu não sei, mano Que tá cheirando a peido Pensa assim Tem aquelas coisas tipo Ah, a primeira impressão é que fica Não sei o que Imagina assim Na exata hora que tu vê Tipo, uma mulher que era pra ser super linda Sabe, a Natalie Portman Fala que vai sair contigo E aí pela primeira vez que tu sai com ela Assim, na hora que tu olha pra ela Primeira vez, bate o olho nela Vem um gordão E solta uma flatulência irada Ele dá um pulo assim Sai um gordão do nada Pulando assim de lado assim Abre o cu No meio da tua cara assim Te derruba pra trás Tu olha pra Natalie Portman Caralho que eles cheiram de peido Fudido Maldito Cheiro de peido rançoso Pastoso até O cheiro de peido Que ficou na tua cara E na tua boca, mano Sério Como é que tu vai O resto da tua vida pensando Pensando nesse momento, cara Eu acho que estragaria Um pouco Ela ia ver o cara peidando Em mim Claro né O cara acabou Passou um gordão pelado Soltou um peido na tua cara Deu um pulo Um pulo assim Saltou igual o Mario Bros Soltou um peidão na tua cara É impossível É impossível Enquadurar Caralho Mas aí É um tiro E o gordão O gordão sumiu depois disso? Cara Aí que tá o negócio, cara Não sei Acho que o gordão Soltou Ele é tipo uma criatura mágica Ele só tá ali pra peidar no teu nariz Aí fodeu, mano Aí fodeu Porra Eu Porque eu acho que ia tirar a roupa Na frente do gordão Que isso, tramor Que isso, cara? Alô? Que coiaçada Mano, pior Queria descrever Eu tava vendo certinho A Natalie Portman chegando Aí tá andando a ver um gordão Pelado, abrindo a bunda E peidando Na moral Nossa, pegou muito despercebido De... Ai, mano Mas vai dizer que você viaja Eu tô falando aqui Acho que sim Acho que a net dele caiu, mano Que porra é essa, rapaziada? Os caras não tão me ouvindo, rapaziada Alô? Alô? Os caras não tão me ouvindo Mano, foi só falar de peido Que os caras pararam de me ouvir, rapaziada Ai Cara, eu chorei de rir, mano Salve Eu não tava esperando também O gordão Rapaziada, os caras não tão me ouvindo nada não Vou ter que dar um attire aqui Não, e eu tava tentando comer iogurte Nossa, tomara que não tenha perdido o vídeo, mano Gente, meu Discord caiu, rapaziada Nossa Se perdeu o vídeo, cara Puta que pariu Tem vez que o OBS consegue recuperar Não perdemos o vídeo, cara Eu tô aqui, porra Caralho Só caiu meu Discord, cara Como é que eu volto? Como é que eu tô ouvindo vocês? Caiu o Discord, mano Agora caiu de verdade Só agora que foi cair, gurizada Olha que absurdo Eu fiquei ali falando com os moleques Nada, ninguém me ouviu E aí? Oi Que ocorreu, senhor? Então, eu segui ouvindo vocês Segui falando com vocês Eu ouvi vocês até, literalmente, um segundo atrás Todo esse tempo eu tava ouvindo vocês E tentando responder Enquanto eu andava no meio do caminho longo pra caralho Eu não sei o que aconteceu O meu Discord do nada desconectou Acho que foi aquele bagulho de ficar sem rota Tá ligado? Ah, sim Pô, tem que mudar a rota daqui Só que eu segui ouvindo Sim Foi até engraçado, mano Eu fiquei ali Porra, rapaziada Eu tô ouvindo vocês E vocês Ô, mano Foi muito engraçado isso daí Do peito E eu Porra, cara Nossa, cara Porra Porra, eu chorei de rir, hein Cara, eu ia te perguntar Do que que tu ia falar, cara Tu tava falando alguma coisa Bem na hora que travou Tu falou que tu ia ficar pelado Ah Ah, eu acho que eu É, eu ia ficar pelado É É Abriu a bunda Na Natalie Portman Soltar um peidão nela E seguir o ciclo Passar adiante A bunda é outra pessoa Passar adiante Chega o gordão assim E te fala Prefere que o peido na tua cara Ou dobre o peido no próximo Tá lá, cara Nossa, mano Se o cara chegasse assim Tu ia aceitar o peido na cara Ou dobrar pro próximo Depende do cara Cara Mas aí que tá o negócio, né Eu não quero um peidão na minha cara, mano Ah, mano As fotos Jonahill Jonahill Jonahill, mano Jonahill O Michael Cera Não, ele é Quem falou Quem que ia peidar Michael Cera e MySackle Porra, Michael Cera, mano Pô, ele deve peidar com cheiro de espinafre Pera, que parece, hein Mas, pô, fala sério, mano O Capitão Menino Taco de peixe A linha de mensagem O Capitão Menino Taco Caralho, consegui Que isso Caralho Mano, no PS2 isso era impossível, velho Toma Que isso Nossa Mano Já era, vou até salvar, mano Mano, eu passei 6 minutos aqui, eu acho, cara Sim Foi o episódio todo Só naquilo Ah, aceita o dedo na criança Eita Eita, corredor malandro Caramba, que medonha essa parte É, cara Essa parte é mensagem finosa Caralho, ele tá falando sobre os baianos, mano Qual é? O diário de Michele estava sobre a mesa O diário do Shady? Giga Tu se acha Shady? Pera, foi o Max que matou eles? Ou eu tô louco, tô chapando? A troco de banana Foi, foi Foi o Max, a troco de banana O Max matou os filhos? A mulher e o filho? Matou a mulher e o filho A troco de banana Tá carregando a tua mente, cara Desculpa, eu tinha a mesa de tela Sério? Eu caí, eu voltei Voltou, voltou Porra, tá tudo fudido Que merda, hein É, tá meio Sabe o que eu falei do peidão do gordo, mano? Acabou o gameplay todo O peidão do gordo Pois é, mano O peidão do gordo explodiu tudo O Coringa Ah, tinha que ser a porra do Coringa, né, cara De novo esse Coringa maligno Nossa, será que é o Coringa mesmo? Porque é tipo sonho, né? Pês Ah, não Viagra Ô, tu não pode falar isso não, mano Té braço, mano Taco de beisebol, Niagra Ah Que coisa mais inteligente a se fazer Tô falando do Frank ali Não, aí, eu... Não, aí, eu... Não, aí, eu... Olha o som de efeitos Krawke Crunch Ah, mano, esse Krawke aí faz umas músicas, hein É? Do... 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 Oh, caraca Não há nada de errado em colocar a minha piroca no rosto de alguém de vez em quando Ele tá usando o taco de pau da Globo É... Fala no pau da Globo Caralho, a gente nunca chega onde a gente tava, eu acho que a gente jogou pior dessa vez, hein Pois é, hein Deve ter a ver com a gente ficar tentando subir explosivos, mano É... É... Talvez... É... Talvez... E você tava se adaptando também a jogar no PC, né Tem isso Calvou o buraco da... Queeeeee? É... Calvou o buraco? Isso daí é quando raspa o cu É... É... É quando raspa o cu, tá ligado? Uhum... Meu erro foi ter confiado numa garota Nossa Nossa... Aí, ó... Aí, ó... Nascimento aí do... Tá, fala assim A garota Ó, esse daí ia ser tua reação quando levasse o peidão na cara, ó Teria tomar o peidão na cara do gordão ia ficar bem assim, ó, caindo pra trás Voando pra trás Só que sem a cadeira, é, sem a cadeira, posição assim no ar, meu É Caralho, ele é forte Ó, cair no chão Pensando... Porra Minha vida tá mudada Pô, na moral, eu acho que... Eu acho que um peidão muito fedido deve acabar com qualquer romance Alerta Deixou o like Pô, mas um peido de um gordo aleatório? O quê? Como assim, cara? Tudo que eu tinha era o tato de me achar Cara, por que isso acabaria com o seu romance? Pera, como é que recém agora deu o alerta, você já faz um minuto que acabou? Eu quero que eu dê uma pausa e uma despausada naquela hora que você caiu É isso, rapaziada, deixa o like e no próximo episódio é bala no início Like poderoso Like... Estamos no finzinho, hein? Da parte 1, né? Tchau 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 Tchau